A vergonha, vergonha, que vexame, o Santa Cruz fez uma das piores partidas da sua história, das que eu vi, eu acho que foi uma das piores, e olha, o Santa Cruz só não foi humilhado pela equipe do Campinense jogando no Amigão em Campina Grande, porque os jogadores do Campinense cansaram de perder gol, o Santa perdeu o jogo por 2x0, e eu vou falar, a defesa do Santa Cruz, se eu sou presidente do Santa, além do técnico que eu mandava embora, o Felipe Conceição, a defesa do Santa, os 3 zagueiros, o Eduardo Guedes, o Ítalo Melo e o Inhão Oliveira, os 3 eu mandava embora, porque falharam o tempo todo, meu amigo, a defesa do Santa Cruz ganhou uma bola do ataque da equipe do Campinense, que fez o que quis com a defesa do Santa, Além disso, tem uma saída louca do Michael, acho que ele foi contagiado pela defesa, saiu louco do gol, a bola estava fora da área, olha, eu vou falar um negócio para você, de um apagão no Santa Cruz, gigante, claro que o time não é bom, o time é fraco, o time realmente é um time que deixa o torcedor o tempo todo sem confiança nessa equipe, E o Santa perdeu o jogo, continua fora do G4, e tem duas decisões, o jogo no próximo domingo, contra a equipe do Potiguar, no estágio do Arruda, onde desesperadamente o Santa tem que vencer, E vencer o último jogo do Iguatu para se classificar na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, isso é uma vergonha, torcedor, vou dizer, o torcedor do Santa deve estar realmente muito cabisbaixo, Deve estar retado da vida, deve estar numa situação, lamentável, eu nunca vi o Santa Cruz numa situação dessa, meu amigo, ser humilhado, foi humilhado pela equipe do Campinense, Os caras perderam gols cara a cara com o Michael, era para ter sido 5x0, o Santa só tomou de 2, torcedor. Eu estou indignado mesmo, estou indignado, estou chateado, que eu nunca vi um time desse, meu amigo, Eu vou começar logo mostrando as falhas do Santa Cruz, e essas falhas, torcedor, deixaram a equipe sem pé, sem cabeça, sem meio campo, sem zaga, sem ataque, O time não teve nada, olha, parecia um pega na rua, sabe o que pega na rua, que você chega na rua e chama, Ó, vamos jogar ali e tal, junta todo mundo, parecia isso. Realmente o Santa Cruz é para esquecer essa noite de segunda-feira, 10 de julho de 2023 é para o Santa Cruz esquecer, Porque foi um vexame essa derrota para a equipe do Campinense em Campina Grande. Eu vou mostrar aqui a vocês logo os gols, vou mostrar as falhas. Bom, logo no começo do jogo, o goleirão lá deu um chutão, você vai ver, o Gleibson deu um chutão. Aí, ó, o zagueiro disputou ali, a bola sobrou para o zagueiro, e o que ele fez, cara? Esse é o Eduardo Guedes, viu o que ele fez? Eu vou repetir, vou repetir, calma que eu vou repetir esse lance, o goleirão chutou, Aí o que é que acontece? A bola saiu ali, ele poderia atrasar, ele poderia botar para o lado, ele fez isso aí. Aí, meu amigo, o Matheus Lagoas fez o gol, aí vê, o Matheus Lagoas saiu do próprio campo, passou por um, passou por dois, Aí veio mais outro ali, ele passou mais outro, aí veio mais outro, ele passou e o cara fez o pênalti. Quem? Ian Oliveira, que tinha entrado no lugar do Ítalo Melo. Aí o Gilvão foi para a cobrança e converteu, fazendo o segundo gol da equipe do Campinense. Bom, o Campinense foi melhor, dominou, botou a bola no chão, realmente humilhou o time do Santa. Um vexano, uma vergonha. Eu estou indignado. E, ó, eu quero que você aqui embaixo pode sentar o verbo. Solte o verbo. Chute o pau da barraca. Não tem outra história, meu amigo. Lamentar tudo isso. E assim, eu, presidente do Santa Cruz, Felipe Conceição, muito obrigado, um abraço, até logo. Ian Oliveira, um abraço. Eduardo Guedes, um abraço. Italo Melo, um abraço. Vocês não servem para o Santa Cruz. Olha, o Santa Cruz se apequenou ao ponto de ser humilhado, meu amigo, numa quarta divisão pela equipe do Campinense. Que coisa, que situação triste e lamentável da equipe tricolor. Eu vou dizer o nome dos jogadores e vou dizer mais uma coisa. É, o técnico Felipe Conceição, além de ser muito fraco, ele é teimoso. Teimoso demais. Eu vou falar para vocês, dos jogos que eu presenciei, eu nunca vi o Santa Cruz jogar tão ruim, tão mal. Feito o jogo nessa partida diante da equipe do Campinense. Vou falar para você, meu amigo. O Santa Cruz não fez nada. Deu uma cabeçada e o goleiro Gleib só fez uma defesa, uma cabeçada do Emerson Souza. E assim, eu estava falando a semana toda que o Naths não ia jogar, aí o treinador foi para ele para jogar. Adivinha, ele fez nada. Fez nada, nada, nada. Aí, bom, começou com o Ítalo Silva na esquerda, acabou se contundindo e teve que entrar o Marcos e disse que também não ia jogar. Aí, meu amigo, é muito complicada essa situação do Santa. Esse QR Code que você está vendo aqui é da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Você aponta a câmera, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. Isso, as melhores cotações estão na Bete Nacional. Campinho interativo com estatísticas e jogos ao vivo. Tecnologia para você parar o jogo e aí está ganhando, para o jogo, recebe na hora. É tudo muito rápido via Pix. Bete Nacional, a Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Pernambucanos, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. É, torcedor. Torcedor do Santa Cruz, que situação, hein? Que situação. Vou mostrar a classificação como está. O Santa tem que conseguir duas vitórias, não tem mais essa história, não. E o jogo contra a equipe do Potiguar no próximo domingo, se o Santa Cruz perder, tchau. Um abraço, der logo, só para 2025, porque em 2024 não tem Série D para o Santa Cruz, a não ser que o Retro vai ter que torcer para o Retro subir. É, mami, que situação. Bom, a equipe do Santa montada pelo Felipe Conceição, que eu nem sei se ele ainda é treinador do Santa, viu? Mas vamos lá. Escalação do Santa, Michael, perdido, perdido. Mas fez umas quatro defesas ali para pelo menos não tomar uma goleada. O Juan Rodrigues, mal demais, não apoia, não marca. O Ítalo Melo, horrível, perdeu quatro bolas, chances reais do time do Campinense. E Oliveira, fez o pênalti, sambou do lado do outro. Eduardo Guedes, o primeiro gol foi em cima dele. Um lance fácil, ele complicou. Ítalo Silva, na esquerda, acabou se contundindo no primeiro tempo ainda. Aí, Emerson Souza, Vagninho e Nathson. Ó, esse meio campo do Náutico, não queria nem confusão. O Vagninho, eu lembrei que era do Náutico, né? O Náutico mandou ele para o Santa. Emerson Souza, Vagninho e Nathson, não queria nem confusão. O ataque, Lucas Silva, parece que não viajou lá para a Campina Grande. Emerson Galego, também não fez nada. E o Milen também não fez nada. Aí, as substituições do treinador. Ele voltou no intervalo, aí mexeu. Tirou o Ítalo Melo, que estava muito mal, colocou o Ian Oliveira. Não deu em nada. Aí, tirou, no primeiro tempo ainda tirou o Ítalo Silva, colocou o Marcos Início, porque o Ítalo Silva se contundiu. Aí, tirou quem? O Nathson e colocou o Iago Silva. Ficou com três, quatro atacantes sem ninguém para criar. Aí, no finalzinho do jogo, ele tirou o Ian Rodrigues e botou o Chiquinho já no final da partida. Quer dizer, é fraco o treinador, é fraco. É fraco, não vejo perspectiva nenhuma. O time do Campinense treinado pelo Dick Woller, o Dick Woller estava tranquilo, porque o Campinense botou o Santa Cruz na roda. Fez o que quis. Gleibson no gol, o Thiago Enes, o Fredson, o Anderson Sobral e o Júlio Ferrari, depois o Mauri, o Bruno Henrique, o Memo e o Pedro Tomás, o Matheus Lagoas, a defesa do Santa Cruz, vai ficar doidinho, pensando nesse nome o ano todo. Matheus Lagoas, o cara brincou de fazer o que quis com a defesa. Júnior Pirambu, depois o Guilherme Escuro, que perdeu dois gols, o Guilherme Escuro, e o Gilvan, depois o Jefferson Vitor. O jogo foi um amigão lá em Campina Grande, o árbitro, o Roger Goulart, do Rio Grande do Sul. Rua Neves Souza de Queiroz e Vladimir Cunha Mendes, ambos da Paraíba. Pois é, torcedor, o Santa Cruz perdeu. Isso, 2x0. E pode dar graças a Deus aí, porque foi 2x0. Porque era para ser mais. Era para ser mais. Mas foi só 2x0. E agora a situação do Santa é muito difícil. Eu vou mostrar aqui a classificação para vocês. Os resultados de classificação e a próxima rodada. Só para vocês entenderem o contexto dessa realidade do Santa Cruz. Vamos lá. Bom, os jogos, o Pacajuz ganhou do Iguatú de 4x1, o Potiguar ganhou do Globo 2x0, o Souza venceu o Nacional por 1x0, o Campinense venceu o Santa por 2x0. Classificação, Souza 22 pontos, o Pacajuz 21 pontos, o Potiguar 21 pontos, o Nacional 20 pontos, são os quatro primeiros colocados. O Santa Cruz é o quinto com 19 pontos, 5 vitórias. Bom, lembrar isso aqui que é o primeiro critério de desempate. O Souza tem 7, o Pacajuz, o Potiguar de Mossoró e o Nacional 6, e o Santa 5. O Campinense entrou na briga agora, tem 15 pontos e tem 6 a disputar ainda. Tem 4 vitórias, pode chegar também a 6 vitórias. O Iguatú já não chega mais e o Globo também não chega. Aí vamos dar uma olhada nessa próxima rodada, que é interessante para vocês imaginarem como é essa rodada desse final de semana. Rodada de número 13, só fica faltando uma rodada, tá? Então vamos lá para a rodada. Bom, o Pacajuz joga no sábado contra o Souza, então aqui é a disputa para ver quem é o primeiro lugar, né? Souza ganhando, vai a 25, tchau, bênção, já está lá em cima. O Pacajuz é 21, se ganhar passa o Souza. Então é uma briga dos dois aqui, Pacajuz e Souza. O Globo já está eliminado, então a tendência é que o Campinense possa ganhar esse jogo também. Mas vamos lá, Globo e Campinense. Nacional de Pátio e Iguatú. O Iguatú já está fora, então a tendência é que o Nacional vença. Então o Nacional vai a 23. A briga aí, o Potiguar joga contra o Santa Cruz. Por isso que eu falei que esse jogo é o jogo da vida do Santa. Santa Cruz e Potiguar. Se o Potiguar ganhar, aí ele vai a 23. O Santa Cruz não chega mais a 23 na última rodada, só chega a 22. Então, tchau para o Louro. O Santa Cruz encerra sua participação no domingo. Se acontecer um empate, o Pacajuz vai a 21. O Santa vai a 20. Vai depender da última rodada, do Santa vencer e torcer por combinações e resultados aqui. Então, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou para a última rodada para vocês entenderem realmente como está essa situação do Santa Cruz. Então, vamos para a última rodada da fase de classificação. Só para acompanhar. O Potiguar joga contra o Nacional. O Souza joga contra o Globo. O Iguatú contra o Santa Cruz. E o Campinense contra a equipe do Pacajuz. Para mim, torcedor, esse é o jogo do Santa. Ou ganha esse jogo do Potiguar. Ou tchau. Se perder, matematicamente, já fica fora. Mas empate ainda está na briga. Mas tem que ganhar. Porque os outros jogos, as combinações, realmente vai ser complicado para a equipe do Santa Cruz. Bom, eu, presidente do Santa, Felipe, muito obrigado, Felipe Conceição. Um abraço. Botava qualquer um aí. Chamava o Sandro, chamava o Zé Teodoro, qualquer um, Ataíde. Alguém. Tchau. Um abraço. Muito obrigado. E a zaga do Santa eu mandava embora porque não jogou nada nessa partida contra a equipe do Campinense. Parecia que o pessoal queria perder o jogo. Negócio lamentável. Infelizmente. Like, joinha, gostei, comenta aqui. Importante demais. Marca seus amigos. Isso. Fala para todo mundo do nosso canal. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu.